Ele estava com o coração ferido. Você já notou que a pessoa com o coração ferido não para de pensar em certas coisas? A mulher que fica com o coração ferido. O marido pode estar a 10 mil quilômetros de distância. Está aqui dentro dela. Fica remoendo e dando nele aqui, xingando ele aqui dentro. Ou se maltratando. O Pedro estava assim. Foi ele chegar ali, na beira do mar da Galileia, e deu saudade do homem velho. Ele ficou com tanta saudade do homem velho, que ele pôs a roupa de pescador e falou, vou pescar. E pior, os que estavam perto falaram o quê? Vou também. Tiago, João, Tomé, Natanael e mais dois. Todos que tinham tido o coração ferido e machucado. Todos que tinham algum problema de relacionamento com Jesus foram com ele. Quando uma pessoa tem o coração machucado, ela vai atrás do primeiro ferido que lhe aparece. Ele voltou à vida antiga. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parte 1